O que é isso? O que é isso? É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco O que é isso? O que é isso? P.G. O que é isso?